Opa pessoal, como é que é? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece, e esse é mais um vídeo Olha só, olha só, tô no Brasil Desde que eu cheguei, as pessoas só falaram, gente Cara, gente, hoje Eu vou pra Avenida Paulista, é pra Avenida Paulista? 25 de março, 25 de março, vou comprar algumas Algumas coisas, vamos comprar o vídeo aqui Vai ser minha primeira vez, 25 de março, espero que vocês gostem do vídeo Deixa um like, inscreva-se aqui no canal, e é isso, tá bom? Fala pro cachorro aí, fala pro cachorro aí Não sei falar com o cara, eles vão querer me morder Tchau, tchau, não vou mentir Que sitio bonito Aqui tem tudo É tipo Brás, não dizem? Não, Brás é outro bairro Ah, Brás é outro bairro Lá no Brás também tem tudo Mas pelo que eu tava aqui, aqui tem São lojas então Pensei que entendessem que tem Olha, 25 de março Angola seria tipo São Paulo e Ojaenda São Paulo e Ojaenda Tudo igual, tem esses barracas aí Pra Angola também é assim Aqui hoje ainda realmente não tem muita diferença Também é barato, hoje ainda também Angola é barato e aqui também acho que é barato Táxi, paga assim, tipo Igual a nós lá em Luanda Tipo A Weech E leva Obrigado Não, não, pelo vídeo Aqui não tem muita diferença com Luanda Tem muita gente também E em Luanda normalmente lá nós também fizemos isso Tipo, chá pra entrar na loja dele e tudo mais Olha só Não, não, nada, nada Ouviu o meu cidadão que falou Oxe Agora do outro lado do mundo É o quê? Hã? Aqui é igual, meu homem Totalmente igual Ué, mas isso não só como? Uma coisa que falta o Murilo, eu me confiro Mas só Aqui só vendem coisas piratas também É É mesmo igual a Ojaenda Não, aqui não tem muita diferença com a Ojaenda Tô, tô, tô assustado É grande É, bem grande Acho que termina até lá E há Devemos procurar a loja de toca E o camarada aqui me trouxe pra ver comprar isso E amigo dele vende aqui Aqui em São Paulo Eu não sei porquê, mas Tá sentindo frio Tá, tá vendo? Tá um clima Tem sol, mas tá fazendo frio Frio Tá, tá, aqui é bem fresco Tá, cara Meu, aqui Meu, eu não sei porquê Era pra mim assustar, mas Me pra assustar porque Tipo, é, mola mesmo Quem procura quem? O Victor O Victor O Victor O Victor O Victor O Victor Olha, estamos a encontrar o livro É o meu Messi aqui no Brazem É Brazem? Ná 25 de março Pura, parece mesmo Ankara Messi, 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 Ankara Messi,呃rahесс2003 aqui no brasil na 25 de março aqui no brasil eu vou fazer olhar com a cara aqui no brasil você tem uma promoção do outro lado você fala português também você entende muito português mais ou menos na angola nós falamos português não aprendeu a falar português não na língua oficial é português é parecido qual o sotaque aqui é diferente entendi porra me perguntar se fala português foi foda eu cheguei aqui é vasco é vascaino receita time ruim flamenguista eu ainda não posso ter clube aqui eu sei lá no momento eu não uso chapéu mas é para gostar chapéu da lacoste ficou lindo ficou bom quero chapéu da lacoste estou procurando lacoste aqui não vai para lacoste a gente tem que usar um bom né o café é bom sinal né olha tem que usar também tem touca olha só já tem com bacio eu comprei mesmo duas touca e um chapéu da lacoste o débito é o dinheiro que a gente tem na conta o crédito é um limite que a gente tem que a gente passa para pagar no mês que vem é um crédito que o banco dá para a gente vou tentar comprar julieta também vocês já sabem que desde sempre eu fui mandrar então eu preciso comprar uma julieta aqui tem bué tem bué de julieta aqui só nem estou no meio ainda mas já tem tudo aqui aqui só vendei óculos né só vendei óculos tem variação de julieta e aí 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 mais ou menos esse verde aqui o que você acha oi com medo de deixar cair tudo é sério eu sei eu vou deixar cair tudo aqui tá porra e aí e aí e aí e aí e aí e aí tá bom a ficha tá ficha esse aqui é de ouro não isso é ouro banhado ou sei lá como é que se diz eu vou levar mesmo essa julieta aí eu espero que quando eu cheguei em casa essa tal julieta assim quando colocar grita meu povo meu cu tá pronto se assim se assim for vai valer a pena esse homem aqui tá querem me trazer prejuízo tá deixar cair vai te pagar tudo que tá ali 5 reais não mas 5 reais tem que levar um monte aqui é 5 reais eu tenho que passar a fazer a conversão porque eu não sei quanto é que é uma conversão eu lembro pra isso assim que eu colocar tua mãe vai se apaixonar eu quero camisa preta preta assim como eu e aí e aí e aí e aí amigo você quer qualidade ou que é preço o que é qualidade e preço qualidade é coisa boa entendeu preço coisa barata coisa barata e aí 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 aqui tá todo mundo a usar camisa da costa aqui assim não né este é azul este é azul este é azul quero uma preta deve ter aqui oi esta aqui você quer abrir quero o risco estamos o caro oi oi não tá muito caro quanto tá 89 caro vou levei uma mais barato 35 muito grande pra mim e aí pô não ficou muito grande não ficou maneiro eu estou falando sério você quer ficar coladinho assim eu comprei eu comprei um casaco eu comprei um casaco porque aqui em São Paulo tá fazendo muito crime então resolvi comprar um casaco a ideia agora é comprar calcinha para o Flor depois desse vídeo acho que ele falou xixi acho que aqui não sei se você viu que nós vamos vir fazer isso tá procurando calcinha sutilha para ele se quer sensual tem que ser vermelho 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 eu não tô gritar que eu tô me fazer isso aqui sem nada muito obrigado obrigado eu tô fazendo um bom trabalho eu sou olha só que vocês me fazem passar eu nunca ia comprar isso e é desnecessário eu comprar isso é dinheiro gasto mas comer para comédia é pra zoeira eu tô a comprar para vocês é e eu fui para casa já compramos as calcinhas seu nome já compramos tudo aqui e agora tem que vir para casa vamos hotel e vou encontrar o Maicon eu acho que esse vídeo esse blog vai terminar aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa um like inscreva-se aqui no canal até porque o próximo vídeo vai ser ah conheci o Maiconquista tem que ter bastante vídeo e é isso tá bom um abraço tamo junto é noite tchau